No ar, programa Caminhando com Jesus Cristo, a oração que cura e liberta a sua vida. Apresentação, Padre Moacir Anastácio. O programa Caminhando com Jesus Cristo chega na tua casa, na tua vida e no teu coração, nessa terra de Nossa Senhora da Primavera, sinto de evangelização na comunidade renascida em Pentecoste. Pra você que não sabe, eu sou o Padre Moacir Anastácio, daqui de Brasília, e desse cantinho de Deus, desse quadrado, como diz aqui, eu anuncio Jesus Cristo para o Brasil e para o mundo, nessa quinta-feira, pelas redes sociais, pelo Sistema Renascida em Pentecoste, e nós vamos caminhando com Jesus Cristo. Tu anseias, eu bem sei, por salvação, fiz desejo de banir a escuridão, Abre, pois, de par em par, teu coração E deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Cristo a luz do céu entrar Cristo a luz do céu em ti Quer habitar Para as trevas do pecado dissipar Teu caminho e coração Ir. Que cavalcão Ilumina E deixa a luz do céu entrar Tu anexi O céu . Glória E que Deus Abris Deus ! 进 Um Ent 21 Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Você está acompanhando o programa Caminhando com Jesus Cristo Reze com o padre Moacir Anastácio Seja bem-vindo, seja bem-vinda E junto vamos glorificar o nome do Senhor por essa quinta-feira Por isso já começamos a agradecer o Senhor Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, eu quero te agradecer por essa quinta-feira Porque eu serei curado, porque eu serei abençoado, porque eu serei transformado Porque eu sei que o Senhor vai realizar o teu milagre na minha alma, na minha mente, no meu corpo e na minha vida Eu verei a vossa graça, eu verei o vosso poder, eu verei a vossa fitalidade entrando na minha vida Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, eu te bendigo, eu te engrandeço e eu te glorifico Porque eu sei que tu és o meu redentor Eu sei que tu és o meu salvador e eu quero te louvar por isso Quero te agradecer, Senhor, por esse dia Esse dia de tanta graça nessa comunidade De tanta cura, de tanta renovação, de tantas bênçãos Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por isso Obrigado, porque tu és o nosso Deus Tu és o Senhor de nossa vida Tu és o redentor da nossa vida E por isso eu quero te louvar Por isso eu quero te bendizer Porque tu és o Senhor Tu és o redentor, tu és o salvador Tu és o nosso Deus O Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz E hoje eu te glorifico E hoje eu te bendigo, Senhor Porque tu és o redentor da nossa vida Aquele que nos cura Aquele que nos transforma Aquele que nos ajuda Por isso, nessa quinta-feira Eu quero te louvar Eu quero te bendizer Porque tu és o Senhor Porque tu és o salvador Porque tu és o nosso redentor Aquele que nos transforma Aquele que nos santifica E aquele que nos cura Obrigado pela vossa presença Obrigado pela vossa graça Obrigado pela vossa misericórdia Hoje é tempo de louvar a Deus Em nós agora habita o seu Espírito E então é só cantar E a Cristo exaltar E a Cristo exaltar E sua glória encherá este lugar Vem louvar, vem, vem louvar Vem louvar, vem, vem louvar No meio dos louvores No meio dos louvores Deus habitar É seu prazer cumprir O que nos diz E então é só cantar E a Cristo exaltar E sua glória E sua glória encherá este lugar Vem louvar, vem, vem louvar Vem louvar, vem, vem louvar Vem louvar, vem, vem louvar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Você está rezando com o padre Moacir Anastácio Eu quero orar contigo agora Pedindo a cura de todos os nossos irmãos Que estão nos hospitais Nossos irmãos que estão nas UTIs E você que está em casa Você que nos acompanha Você que pede oração Você que está usando o nosso WhatsApp Pedindo oração amado Então eu quero orar por você E você pode mandar agora a sua mensagem E também para o nosso WhatsApp O número é o 6199034494 Nós vamos orar por você Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo Eu quero te pedir por todos os doentes Quero te pedir nessa quinta-feira, Senhor Nós estamos diante de Ti E Tu és o Senhor da nossa vida O Senhor da nossa história O Senhor que nos cura O Senhor que nos liberta O Senhor que nos ajuda Eu quero te pedir a cura Quero te pedir a cura Para todas as pessoas Que estão passando por dificuldade Todas as pessoas que estão enfermas Todas as pessoas que estão nas UTIs Todas as pessoas que estão passando Por todos os tipos de dificuldade Quero te pedir a Tua graça E a Tua luz A Vossa força A Vossa misericórdia Quero te pedir que cure Esses irmãos, Senhor Que estão sendo ameaçados pela morte Nessa quinta-feira Eu entrego nas Vossas mãos agora Todos os doentes E todas as pessoas que estão orando Comigo agora, Jesus Eu quero colocar nas Vossas mãos Todos os sofredores Todas as pessoas tristes Todas as pessoas agusteadas Todas as pessoas que estão devendo Todas as pessoas que estão desempregadas Todas as pessoas que estão com depressão Com solidão Jesus Eu entrego nas Vossas mãos agora Pedindo a Vossa força A Vossa graça E a Vossa misericórdia Pedindo a Vossa luz Pedindo que toque profundamente Senhor Na nossa vida Que sejamos curados Com o Teu poder Que sejamos abençoados Com o Teu poder Que sejamos renovados Na unção poderosa Do Teu Espírito Jesus Cristo Filho de Deus Eu coloco nas Vossas mãos agora Pessoas que estão Senhor Passando por todas as tribulações Eu entrego nas Tuas mãos Senhor As pessoas que estão Verdadeiramente doentes Nas UTIs E tubada Eu Te peço Que na ação poderosa Do Teu Espírito O Senhor liberte O Senhor toque O Senhor cure E o Senhor abençoe Eu peço a Tua força E a Tua paz E nesse dia Eu peço a Tua proteção E a Vossa fidelidade Que sejamos curados No Teu santo nome Chegou a brisa Suave e mansa Chegou Jesus Chegou a brisa Suave e mansa Chegou Jesus Chegou a brisa Suave e mansa Chegou Jesus Chegou a brisa Chegou a brisa Suave e mansa Chegou Jesus Seu nome salva Seu nome cura Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Cristo Filho de Deus Teu Salvador Criando o Senhor Criando que possas Na Sua glória Ressurgir Diga a Deus Pai Como Maria Eis-me aqui Eis-me aqui Chegou a brisa Suave e mansa Chegou Jesus Chegou a brisa Mãe Mãe protetora Mãe protetora Ajuda-nos a recuperar as nossas forças físicas Mentais e espirituais Para que vivamos na alegria do Evangelho de Jesus Cristo Na dimensão do amor e da fraternidade Assumindo e respondendo ao amor infinito Que Deus tem para cada um de nós Amém Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus honra a minha fé Jesus Filho de Davi Me cura És o Santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus honra a minha fé Caminhando com Jesus Cristo no ar Doe qualquer valor na Caixa Econômica Federal Agência dois três nove nove Conta corrente três dois oito sete dígito meia Operação zero zero três Contamos com a sua ajuda Acesse renascidosempentecostes.com Caminhando com Jesus Cristo Revelações e profecias Amados irmãos e irmãs Algumas pessoas têm me pedido para falar do chaveiro da misericórdia Como é que foi isso? Eu estava celebrando a missa da misericórdia aqui no centro de evangelização E o Senhor me deu uma visão de um chaveiro E no chaveiro estava escrito Sobre a misericórdia de Deus E o Senhor me dizia Aqueles que tiverem esse chaveiro nas mãos Verá a minha misericórdia Foi só isso Eu pedi para a comunidade fazer um chaveiro E eles fizeram Ainda muito simples Que foi muito rápido Mas o fato É que chaveiro a gente sempre tem nas mãos Chaveiro de carro De casa A gente sempre tem nas mãos E o Senhor quer usar desse chaveiro Para lembrar você Que você vive na misericórdia de Deus Que você vive pela misericórdia de Deus Então é bom que a gente tenha algo nas mãos Para a gente ler sempre E lembrar sempre Que nós dependemos da misericórdia de Deus Não é o chaveiro que vai te ajudar O que vai te salvar O que vai te curar Mas é a misericórdia de Deus O Senhor só quer que você lembre disso Que você depende da misericórdia de Deus Nas místas da misericórdia Eu tenho visto muito Muito, muito, muito O Senhor derramar a sua misericórdia em nós E nós dependemos da misericórdia do Senhor No ar No ar Programa Caminhando com Jesus Cristo Agora na sua rádio Sinta a força poderosa de Deus em sua vida Senhor, eu sei que tu me sondas Sei também que me conheces Se me assento ou me levanto Conheces meus pensamentos Quer deitado ou quer andando Quer deitado ou quer andando Sabes todos os meus passos E antes que haja em mim Palavras Sei que em tudo me conheces Senhor, eu sei que tu me sondas 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 Padre Moacir Anastácio Palavras que transformam Queridos irmãos e irmãs Cristo se revela É uma revelação nova para mim e para você O Novo Testamento é novo É novo na nossa vida É novo na nossa história É novo na nossa espiritualidade É verdade que a igreja não tirou nem o Jota do Antigo Testamento Mas o Novo Testamento completa todas as profecias do Antigo Testamento Só que agora, se antes a gente via no espelho Agora nós estamos vendo face a face Jesus Cristo E a manifestação de Deus Graças a Deus, amados Graças a Deus nós fazemos parte desse povo de Deus O povo batizado do Senhor Crismado no nome do Senhor Um povo consagrado ao Senhor E os pagãos também faz parte desse projeto Quando aceita Jesus Cristo Diferente dos ateus Os pagãos são pagão até receber o batismo E tomar posse E verdadeiramente aceitar Jesus Cristo Os ateus negam Jesus Cristo Até que a graça venha sob eles E eu convidaria você a orar pelos ateus Que muitas vezes são pessoas boas Mas não receberam essa graça da conversão Da mudança de vida Eles não receberam em momento nenhum A graça de Deus Pelo poder de Deus Pela benção de Deus Pelo amor infinito de Deus Quem sabe Eles poderão também ser salvos Na minha família também eu tenho ateus Ateus Eu poderia dizer pra vocês Ateus Que na hora do sofrimento Invoca o nome de Deus Mas na hora que estão bem Esquece de Deus Temos que orar pela conversão dessas pessoas Na sociedade está cheia dessas pessoas Nós não temos outro salvador Não temos outro redentor A não ser Jesus Cristo Que foi revelado para nós Graças a Deus O verbo de Deus se fez carne Habita no nosso coração Que bom que é no nosso coração Que ele habita Você que acredita em Jesus Cristo Você que tem fé em Jesus Cristo Agradeça Agradeça o Senhor Agradeça amado Porque pela graça de Deus Nós estamos debaixo da promessa Do Senhor Dentro da igreja de Jesus Cristo Caminhando com Jesus Cristo E agradecendo a sabedoria de Deus Deus teve misericórdia de nós De nós que tanto necessitava E tanto necessitamos do Senhor E precisamos tanto do Senhor Você precisa Você precisa Você precisa de Jesus Cristo Você precisa de Jesus Cristo Jesus Cristo não precisa de você Mas você precisa de Jesus Cristo É como o padre Pio de Petraucina falava A igreja não precisa de mim Sou eu que preciso da igreja E é verdade Sou eu que preciso dessa palavra Sou eu que preciso dos sacramentos Sou eu que preciso de Eucaristia Sou eu que preciso de um sustento De um alimento Eu dependo da igreja Estamos caminhando para o reino de Deus Graças a Deus Fomos escolhidos para isso O Senhor nos chamou para isso E graças a Deus Nós estamos a serviço do reino de Deus Então você aí na sua cidade Você que me acompanha Por essa emissora abençoada Então eu quero que você saiba Que esse Deus misericordioso Já teve compaixão de você Por isso você tem o dom da fé Por isso você tem o dom da esperança Por isso você acredita Porque o Senhor já te deu essa graça Tomé diante da ressurreição Diz para Jesus Cristo Aumenta a nossa fé De primeiro eu criticava Tomé Hoje eu digo como ele No meio de toda essa confusão Desse mundo de treva Aumenta a minha fé Senhor Eu sei que tu me sondas 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 Senhor Eu sei que tu me amas 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 Eu sei que tu me amas Eu sei que tu me amas No meio de tanta dificuldade No meio desse mundo de treva Se coloque nas mãos de Jesus Cristo Receba a luz de Jesus Cristo A graça de Jesus Cristo Você mesmo com as suas palavras Vá entregando para Jesus Cristo O seu sofrimento A sua dificuldade O seu desemprego A sua vida financeira Espiritual Familiar Coloque nas mãos de Deus Peço Senhor Que receba agora O seu sofrimento Receba a sua dificuldade As suas dúvidas A sua depressão A sua ansiedade Vai dizendo para o Senhor Pelo vosso poder Pela vossa misericórdia Pela vossa bondade Senhor Eu entrego nas vossas mãos Tudo o que eu tenho E tudo o que eu sou Diga Senhor Jesus Cristo Receba hoje a minha vida Receba a minha história Receba as minhas dificuldades Receba toda a problemática Da minha casa Senhor Do meu casamento Receba todas as dificuldades Dos meus filhos Receba Senhor O local onde eu trabalho A empresa que eu trabalho Senhor Mantenha o meu emprego Mantenha a minha saúde Senhor Mantenha a minha alegria O meu entusiasmo E assim vá conversando Com Jesus Cristo E assim vá entregando Nas mãos de Jesus Cristo O seu sofrimento As suas dores Tudo aquilo que te perturba Tudo aquilo que te adoece Tudo aquilo que te mata Entrega nas mãos de Jesus Cristo Deus te quer feliz Deus te quer muito feliz Com toda certeza Você tem direito Em ser feliz Por isso entrega nas mãos do Senhor E peço o Senhor Que tome de conta Da sua história Da sua dificuldade Da sua vida Hoje é dia de graça É dia de cura Eu te peço Desta água Que tu tens És água viva Meu Senhor Tenho sede Tenho fome De amor E acredito Nesta fonte De onde vens Vens de Deus Está em Deus Também é Deus E Deus contigo Faz um só Eu porém que vim da terra E volto ao pó Quero viver eternamente Ao lado teu És água viva És vida nova E todo dia me batizas As outras vens Me fazes renascer Me fazes reviver Eu quero água Desta fonte De onde vens Canta aí És água viva És vida nova És vida nova E todo dia me batizas Outras vens Me fazes Me fazes renascer Me fazes reviver Eu quero água Desta fonte De onde vens O poder da oração Você que é um batalhador Uma batalhadora Que Deus te ajude Que Deus te dê força Que Deus te dê paz Ora comigo Diz comigo Senhor Jesus Cristo Filho de Deus vivo Pelo vosso poder Pela vossa graça Pela vossa misericórdia Pelo vosso nome Senhor Eu te peço Por essas pessoas Que mandaram As suas mensagens Mandaram seus pedidos Eu te peço Por elas Pela vossa luz E pela vossa misericórdia Olhai para a vida delas Olhai para a saúde delas Olhai Senhor Para elas Agora que estão Participando do programa Que a graça Do teu espírito Esteja nessas vidas Eu oro Senhor Para que a força Do teu espírito Esteja curando Renovando Abençoando Entrando nessas vidas Eu peço A tua força E a tua paz E a tua graça Pela unção poderosa Do teu espírito Meu Senhor E meu Deus Eu oro Nessa intenção Desses irmãos e irmãs Que estão agora Senhor Orando comigo Porque mandaram As suas mensagens Passa por aqui Senhor Passa por aqui Passa por aqui Passa por aqui Passa por aqui Senhor Passa por aqui Oh, Senhor, passa por aqui Liberta-nos aqui, Senhor, liberta-nos aqui Liberta-nos aqui, Senhor, liberta-nos aqui Oh, Senhor, liberta-nos aqui Oh, Senhor, liberta-nos aqui E peça que Jesus vá visitando o seu lar hoje Visita-nos aqui, Senhor, visita-nos aqui Visita-nos aqui, Senhor, visita-nos aqui Oh, Senhor, visita-nos aqui Oh, Senhor, visita-nos aqui E agora te prepara para a bênção Essa bênção que eu vou te dar hoje, eu quero te dar para o teu casamento Você que é casado Se você não é casado, pega essa bênção para alguém da sua família que é casado Que está vivendo dificuldade no matrimônio Com a palavra, Padre Moacir Anastácio A força que vem da cruz para você Receba agora a bênção para a sua família Senhor Jesus Cristo, olhai para essa família, Senhor Olhai para esse sacramento que um dia receberam no teu nome, Senhor Olhai para todos os nossos familiares, irmãos e irmãs que estão vivendo esse matrimônio, Senhor Com muita perturbação e com muita dificuldade Eu entrego nas vossas mãos agora Pedindo a vossa força, a vossa luz, a vossa misericórdia Pedindo que toque com o teu poder Com a tua mão misericordiosa Vai curando, vai penetrando Vai enchendo essa vida de alegria, de esperança De saúde espiritual, mental, física Derrama teu Espírito Santo Derrama tuas bênçãos sobre esse casal Que no teu nome eles possam viver a felicidade do sacramento do matrimônio Eu vos abençoo nesse dia Com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo